E é isso aí pessoal ligado no YouTube, estou aqui novamente trazendo mais um tutorial para vocês no qual eu vou ensinar como otimizar a bateria do seu notebook para que você possa ter mais tempo de autonomia quando estiver utilizando o notebook na bateria e para que você tenha o desempenho otimizado quando estiver utilizando o mesmo ligado a tomada quando não é necessário a economia de energia uma coisa que muita gente já sabe, que aqui pelas opções de energia a gente já pode dar uma configurada básica aqui no brilho da tela se a gente diminuir um pouquinho aqui ainda dá para usar satisfatoriamente e dá para economizar bastante bateria desse jeito e aqui a gente pode mudar manualmente para os vários planos de energia do Windows mas isso acaba não sendo muito prático porque às vezes você acaba utilizando algum programa, fazendo alguma alteração que aí no fim o notebook não muda para um plano de energia adequado quando você tira ele da tomada então o que a gente vai fazer? a gente vai instalar aqui um programinha chamado Battery Care que ele faz essa troca automaticamente sem você precisar mexer em nada assim que você tira da tomada ele já detecta e já configura para uma configuração que vai deixar ele com mais autonomia de bateria o meu notebook eu já tenho ele há aproximadamente 2 anos que é esse que eu uso para gravar os vídeos e a minha bateria dura em torno de 4 horas e pouquinho isso com o wi-fi ligado então eu utilizando a internet eu consigo ter um uso de praticamente 4 horas e um pouquinho aí que acaba dando tempo para mim poder utilizar na faculdade ou onde eu estiver e quando eu chego em casa, às vezes eu quero utilizar algum aplicativo mais pesado de conversão ou jogar algum jogo, alguma coisa pesada colocando ele na tomada ele já otimiza aí eu já consigo ter um desempenho já muito melhor então a gente vai entrar aqui no batterycare.net que esse aqui é o site dele temos aqui o download ele é um programinha gratuito mas se você quiser ajudar o desenvolvedor a continuar com o projeto continuar com o site no ar você pode fazer uma doação para ele clicando aqui em donate aí aqui tem as opções pelo Paypal quem não tiver conta no Paypal eu vou fazer um vídeo sobre como fazer uma conta no Paypal futuramente então vou deixar aqui um link quando eu terminar de fazer o vídeo e é isso aí voltando aqui para o download só vim aqui no batterycare download grátis aí ele já vai pedir para você escolher onde você quer salvar vou salvar aqui na área de trabalho mesmo por enquanto é um arquivinho compactado vamos lá abri-lo clicar duas vezes aqui executar confirmar aqui vamos aqui em seguinte aceito o contrato seguinte novamente aqui é o local de instalação você pode modificar se você quiser mas é melhor deixar do jeito que está seguinte novamente de novo não precisamos criar um ícone na área de trabalho mas eu vou criar aqui só para agilizar um pouco o processo vou aqui em instalação personalizada e vou desmarcar este coloque baidu rao 1dc compadre inicial porque isso aqui é um saco depois que instala então beleza desmarquei aqui seguinte instalar e vamos executar o battery care já posso fechar essa caixinha aqui posso fechar o navegador e ele já está rodando aqui embaixo vou clicar duas vezes nele ele aparece a capacidade da bateria atual como o computador está carregando agora está marcando aqui que ele está a 25% da capacidade que ele teria 25 minutos está mas isso aqui como eu acabei de instalar ele não vai ter muita precisão agora só depois que eu utilizar ele por um tempo ele vai fazer essas medições aqui com mais precisão vou aqui em opções vou alterar essa cor aqui porque ele fica muito claro as vezes a gente não vê que é a cor que ele vai aparecer ali na barra de notificação vou colocar para ele desativar o tema aero quando estiver em bateria que isso já economiza bastante bateria também aqui são umas opções mais avançadas posteriormente talvez eu faça algum vídeo falando sobre elas mas vamos diretamente aqui para seleção automática de planos de energia que é isso aqui que vai dar aquela mudança automática que eu estava falando para vocês aqui no em bateria a gente coloca economia de energia e ligada a corrente coloco alto desempenho e vou guardar essa configuração então assim que eu tirar ele da tomada ele já vai modificar totalmente para o plano de economia colocando na tomada ele volta para o plano otimizado aqui deixa eu ver se tem mais alguma opção aqui ah, e aqui também é legal estar marcando executar no arranque em modo de administrador ok e é isso aí aí quando ele executar da próxima vez ele vai poder mostrar para mim a temperatura aqui também eu acho interessante ter essa opçãozinha aqui também eu vou só sair dele aqui eu vou executar com o administrador agora no caso você não vai precisar fazer isso depois que marca aquela caixinha porque aí quando ele ligar ele já vai estar com o administrador olha lá, agora ele mostra até a temperatura da minha CPU e do meu HD aí se eu tirar ele da tomada agora tirei ele já alterou automaticamente para o modo de economia de energia tanto que vocês podem ver que as transparências saíram aqui e agora eu vou recolocar na tomada já ficou no plano desempenho máximo e agora só finalizando o vídeo para ficar bem claro para vocês vocês não vão precisar se preocupar em abrir esse programa sempre que você ligar o seu notebook ele já vai rodar automaticamente assim que o Windows inicializar então você não vai ter que se preocupar em ficar indo lá e clicando nele vai ficar muito mais prático para você mudar de um plano de energia para o outro você vai notar a diferença realmente quando você for usar um notebook o quanto de ganho que você vai ter de uso tendo esse programinha instalado e utilizando essas configurações corretamente outra dica que é muito boa para você preservar a bateria do seu notebook é a seguinte quando você não estiver precisando utilizar ele na bateria se você estiver com ele na tomada na sua casa por exemplo assim que ele estiver com a bateria 100% cheia tira ele da tomada desliga ele primeiro tira ele da tomada e usa ele diretamente na tomada sem a bateria que aí você vai preservar muito mais a sua bateria aí você só vai utilizar a bateria quando você precisa sair mesmo você pega, desliga ele, recoloca a bateria e sai com o notebook você vai perceber que a sua bateria vai durar muito mais isso só não é interessante se você precisar, por exemplo fazer algum trabalho importante que você não possa perder caso acabe a energia então no caso eu aconselho você nesse caso especificamente a continuar com a bateria mas se você não estiver fazendo nada importante estiver só jogando, acessando a internet você pode perfeitamente tirar a bateria e ir utilizando sem a bateria e é isso aí pessoal espero que tenham gostado desse vídeo foi só uma dica rápida para vocês por enquanto estamos só fazendo vídeos com dicas rápidas mas posteriormente vamos pegar umas coisas mais avançadas também e lembre de dar um like e um favorito se gostaram do vídeo ajudem a compartilhar e para que a gente possa continuar com o canal trazendo cada vez mais novidades e assuntos interessantes para vocês e é isso aí, valeu, falou! tchau! tchau!